Olá meninos, olá meninos, mais um videozinho da WSPN Night O que vamos falar de hoje? Vamos falar, esse vídeo vai ser postado já já né, eu postei um vídeo aí, um incêndio na vila aí, pegou fogo na casa de um coletor de papel E eu xinguei mesmo velho, falei mal de uma emissão de TV Fando de carniceiro velho Cara, a ocorrência em si durou 3 horas, 3, 4, 4 horas de ocorrência Mais ou menos Vou ver se consigo colocar uma parte aí do... Tá certo que o cara tá discutindo com o meu sobrinho e com a minha esposa O que aconteceu? Pegou fogo, chegou uma viatura autobomba para começar a apagar o fogo Não deu conta, chamou a segunda, já tava acabando a água, tava vindo a carreta aqui do portão O portão foi lá para o sítio cercado, o carretão de 20, 50 mililitros d'água Beleza, o pessoal da rua tudo sabendo que não vai deixar nenhum carro na rua para poder agilizar o processo da carreta chegar Até a minha esposa que propôs mandar o cara colocar o carro dentro do meu terreno ali para não ter dor de cabeça Deixa eu subir aqui um pouquinho, beleza, tá limpo, tá Daí até a minha esposa falou, velho, coloca o carro aí para dentro para não atrapalhar Deveu para o sobrinho para dar uma zoada de tiração de sarro Daí, ô, não precisa filmar mais nada não, velho O lima-se-tibiar já filmou Quem que é lima-se-tibiar? Vocês vão ver no vídeo aí que eu vou colocar Ué, é um motovlog, meu cara O que que é motovlog? Ué, velho, um louco que bota um motovlog no capacete e sai falando besteira Daí, atrapalhou o caminhão passar Daí veio um Zé Ruela ontem Ontem, é, ontem, antes de ontem, sei lá que dia que foi Comentando Ai, menos um inscrito, tô cagando com você, velho Só te digo o seguinte, um dia que tiver um Um incêndio, um acidente, um assalto na sua residência Espero que tenha um monte de carro atrapalhando a passagem, velho Só pra você aprender a falar besteira Os caras gostam de ficar falando besteira, velho Mas não é da emergência, filho? Ah, moleque Se meu cunhado falou Ah, velho, se eu sou eu naquela carreta Eu passava o cavalinho Jogava pra direita Arregaçava esse carro E jogava lá na puta que pariu Ai, mas que espacinho Daí sentimos de cada lado, velho Mas se uma carreta numa área de emergência Daí sentimos de tudo O caminhão tem que passar dois por hora pelo carro, velho Vai se fuder Eu ainda gostei ainda Coloco ainda nesse vídeo Olha que passa a carreta O caminhão do autobomba voando pelo carro, velho Eu falei Ih, arrancou o autobisor Só que não arrancou Que raiva Tivesse arrancado, velho Esses caras de... De reportagem Aprender a não atrapalhar o trânsito Além de uma falta Total falta de respeito, né, velho Olha se fuder Não, daí pior Pior Eu fui lá dando esculacho no cara Foi esculachamento Tinha aquela porra daquele carro De cima da minha calçada Olha lá se o arrombado Alguns já tinham sarro de mim Eu falei Ah, tá bom, né, deixa Ele passou a reportagem, velho Na TV Dez segundos de reportagem Pra três horas De encheção de saco de reportagem Tá se reganhando aí, morena Vamos onda Dez segundos de reportagem Pra três horas E o cara escapado enchendo o saco Lá do pessoal Ah, tá pra merda, velho A dona do terreno lá Onde que pegou fogo lá Tá uma puta da vida de braba Não falou com banda B Não falou com Rick TV Não falou com ninguém, velho É perigoso a mulher pegar um cabo de um aço E foi bater nos caras com câmera Hehehe Fazer levar a cabraçada da mulher Ai pior Deixa eu contar pra vocês A vizinha do lado Da onde que pegou fogo Foi dar um gatilho de papo da mulher, velho Pô, culpa tua Queimou um monte de coisa que eu comprei Nossa Minha ideia da mãe Mano, não sei o que eu tava desse pena Véi Pelo que a minha Azinha falou Do que não pegou na minha câmera A mulher veio que nem um furacão, velho Tchabum Jogou a mulher no chão Quebrou o pulso E quase arrachou a cabeça da mulher Tá internada lá no hospital, hein Pra arrumar o pulso Eita, pô Ah, velho Numa situação dessa Todo mundo fica com o nervo da flor da pele É foda É isso aí, tchau Até o próximo vídeo e fui Tchau Tchau